Bom dia, estamos no povoado aqui de Brejo Grande, no município de Miguel Comum. A Iressol, juntamente com o Fazendão, através do nosso amigo aqui Sampaio, estamos montando essa parceria forte aqui em Miguel Comum. E estamos aqui também com o proprietário da fazenda, o seu Jair, que acabou de adquirir um sistema de energia solar para a sua propriedade. Aqui não tem rede elétrica, não tem gerador. E agora ele vai ter água e energia sem custo no final do mês. Você viu o sistema, o que você achou? Maravilhoso, isso aqui pode realmente possibilitar a mudança do homem do campo, que ainda não tem o advento da energia elétrica. Parabenizar a Silvio, a Iressol, a Jair pelo espírito empreendedor. Agradecer a Deus, que Deus de fato tem abençoado a vida de Jair. E ele tem recebido mais essa conquista. Parabenizar a Iressol, dizer que o Fazendão está iniciando essa parceria aí, juntamente com a Iressol, para atender a micro região. Rapaz, para mim é motivo de muita alegria e agradecer a você, a sua empresa. E para mim isso aí é uma coisa que nunca passou por minha cabeça. E acredito que por muitas pessoas, né? Acontecer umas coisas dessas. Mas isso aí para nós é uma riqueza imensa, isso é a riqueza que Deus nos dá, né? A luz, gerar energia e fazer o que está fazendo, é uma bênção de Deus, né? Muito obrigado por escolher a Iressol, né? Valeu. O nosso amigo aqui, Sampaio, pelo Fazendão, a parceria está formada. Obrigado, Sampaio. Muito obrigado e é o primeiro de muitos que vai vir, né? Verdade. Estão reparando aqui, Silvio? Vamos olhar aqui o horizonte. Murilo dá um giro 360 graus aí. Ele vai ver que não tem nada de energia elétrica na região, né? Ou seja, num lugar como esse, você está, né, Jair? Gerando energia através do sistema de placa solar. Vem, amigo, mostramos lá embaixo e agora estamos mostrando no reservatório, né? Está satisfeito? Muito. Mais uma vez. Muito obrigado. Graças a Deus está bom demais. Faça bom uso da água. Valeu, obrigado. Eu, bom trabalho para você. Eu vou voltar daqui a três meses para ver o que é que tem aqui de irrigado, viu? Pronto. Valeu. Valeu.